As forças armadas da Rússia após dias de tensão e exercícios militares na fronteira invadiram a Ucrânia. O exército russo tem cerca de quatro soldados para cada militar da Ucrânia, de acordo com o levantamento do jornal Financial Times. Na internet, o canal do brasileiro Yuri Pauluk, brasileiro que vive na Ucrânia, fala sobre as primeiras impressões da guerra em Kiev, capital da Ucrânia. Nós estamos aqui em frente a uma estação de metrô em Kiev, a capital do país, onde funciona um bunker construído na época da Guerra Fria. Vai ser aqui que a nossa reportagem vai se proteger até que a embaixada brasileira se pronuncie sobre a melhor forma de deixar o país. Hoje, as ruas de Kiev começaram a demonstrar mais a preocupação com a guerra. Nós percebemos uma agitação maior nas ruas em relação aos últimos dias. As pessoas já estão correndo, estão se deslocando com muita velocidade, os carros também em alta velocidade nas ruas. Começamos a escutar algumas buzinas depois que a Rússia começou a invasão aqui na Ucrânia. Inclusive, houve relatos de bombas, de explosões em Kiev, a capital do país. Em Pato Branco, a comunidade ucraniana tem aproximadamente 500 famílias, cerca de 2 mil pessoas. Na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Pato Branco, Padre Sandro, comenta a repercussão local da comunidade. Uma surpresa muito triste para todos nós. O Putin mentiu, sempre, vários meses, vinha negando, dizendo que não atacaria a Ucrânia. Mas, infelizmente, hoje, então, veio essa notícia muito triste para todos nós. Nenhuma guerra se justifica. A gente sabe que isso vai trazer muitas coisas negativas. E a gente está muito triste e está, então, pedindo ao povo que contamos com a oração de todos. Então, rezar mais do que nunca nesse momento. A gente está acompanhando, né? Temos um grupo do WhatsApp da paróquia. O pessoal está colocando notícia todo horário. Eu faço parte de grupos da Ucrânia. Inclusive, o nosso chefe maior é da Ucrânia. Está nos mandando notícia toda hora, dizendo a situação e tudo. Temos o ex-embaixador do Brasil, que agora está na Ucrânia. Também ontem colocou vários vídeos dizendo que ele foi chamado como reservista. E a gente tem o contato, está agora recebendo as notícias.